Quando tudo parecia bem Quando eu pensava que ia sorrir Um rio de lágrimas veio em mim O amigo que eu tinha andando ao meu lado Logo eu perdi Um imprevisto cruzou meu caminho Literalmente pisei em espinhos Então clamei e ouvi Jesus dizer Você não está sozinho Apesar dos pesares mudanças nos olhos Não estou sozinho Eu passei pelo vale Enfrentei os males Mas não fui sozinho Apesar dos encarços que a vida me trouxe Não pensei em desistir Por não estar sozinho É que eu continuo aqui Eu continuo pela fé acreditando em Deus E Ele vai realizar todos os sonhos meus Eu continuo na batalha e não vou recuar E as o que eu ver Eu vou continuar Quando eu pensava que ia sorrir Um rio de lágrimas veio em mim O amigo que eu tinha andando ao meu lado Logo eu perdi Um imprevisto cruzou meu caminho Literalmente pisei em espinhos Então clamei e ouvi Jesus dizer Você não está sozinho Apesar dos pesares mudanças nos olhos Não estou sozinho Eu passei pelo vale Enfrentei os males Mas não fui sozinho Apesar dos encarços que a vida me trouxe Não pensei em desistir Não pensei em desistir Por não estar sozinho É que eu continuo aqui Eu continuo pela fé acreditando em Deus E Ele vai realizar todos os sonhos meus Eu continuo na batalha e não vou recuar E as o que houver Eu vou continuar Eu continuo pela fé acreditando em Deus E Ele vai realizar todos os sonhos meus Eu continuo na batalha e não vou recuar E as o que houver Eu vou continuar Eu vou continuar